O sucesso está de volta, até 50% de desconto no Guanabara. Óleo de soja soia R$ 2,99, arroz rolo nobre R$ 5,99, açúcar guarani R$ 1,77, leite longa virita laque litro R$ 2,77, leite ninho molico lata R$ 9,99, nescau lata R$ 4,99, farinha lacta neston muscilon R$ 3,99, café sul de Minas R$ 4,98, café pimpinela golden R$ 8,86, condensado nilso coatá R$ 2,75, creme de leite Nestlé R$ 2,99, azeite galo andorim extra virgem R$ 14,98, maionese relmas R$ 4,99, bolo de tomate para mesa R$ 0,99, biscoito passatempo PEC com 4, cada um sai a R$ 0,99, creme cracker Richester R$ 1,99, peps 2 litros R$ 3,99, Cervite Skol Latão R$ 2,79, Budweiser Lata R$ 2,49, Bramon Antártica R$ 269, R$ 1,67, Alcatra Vaco R$ 1,17,98, filé Mister Frango R$ 1,99, peito de frango R$ 5,99, coxinha das asas Guibon R$ 1,99, coxa com sobrecoxa R$ 3,99, carne seca ponta de agulha R$ 1,16,99, Fraudas Pampers ou Baby Sec R$ 9,99, absorvente íntimos noturno com 8, R$ 3,99, carga de Letmac 3 com 3, R$ 11,97, cada uma sai a R$ 3,99, Doverosol R$ 9,98, kit Novexum LL Gold R$ 8,98, kit Elceve ou Pantene R$ 13,98, Creme de tratamento Novexum Kilo R$ 9,99, amaciante P 2 litros R$ 3,99, Vanish e pote com 2, cada um sai a R$ 9,99, sabão líquido Ariel R$ 13,98, Homo Multiação R$ 2,99, sabão Tixa R$ 2,99 R$ 7,98. Corra e aproveite! Beba com moderação. Corra e aproveite!